Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade pra vocês É, pessoal, chegou no canal aqui, aperta o botãozinho e já se inscreve Todo dia às 8 da manhã temos sempre uma novidade aqui no canal Sempre trazendo uma cidadezinha diferente, uma notícia diferente, uma estradinha diferente, enfim Sempre trazendo alguma coisa diferente aí pra que você possa estar conhecendo aí, ok? Você que já está inscrito no canal, aquele likezinho de coração Não se esqueça de compartilhar essas boas notícias com seus amigos Porque eles também precisam ficar cientes aí das boas notícias, ok? Hoje nós estamos aqui na cidade de Areias, interior de São Paulo, região aqui do Vale Histórico E nós vamos atravessar essa cidade aí, pessoal É uma cidadezinha bem pequenininha e tudo, mas tem seus atrativos particulares aí, ok? Sem mais delongas, vamos para as imagens Bem amigos, voltamos aqui novamente Já estamos aqui na cidade de Areias, ok? Então vamos registrando aí as belas imagens da região Ainda estamos aqui em trecho urbano, mas já já iremos chegar no trecho É isso aí pessoal, tem hora que eu dou uma enrolada aí, mas a gente já corrige e fica tudo certo, ok? Vamos apreciar as belas imagens da região aí pessoal Porque realmente essa região aqui é uma região muito bonita mesmo Observem pelas imagens aí, vocês estão vendo aí Hoje nós estamos com uma tarde ensolarada, uma tarde muito tranquila Essa região aqui tem um trânsito bem tranquilo Ou seja, quase não tem trânsito, é bem fácil Só que é uma região que demanda muita curva, pessoal Tá? Muita curva mesmo Então, isso faz com que também demande bastante atenção da parte do motorista, ok? Lembrando a todos que essa faixa aqui, essa estrada aqui não tem faixa da esquerda Porém, faixa da esquerda é sempre o quintal da minha casa Mas a gente acaba minimizando as curvas aí Pra que a gente consiga andar um pouquinho mais e não deixar o vídeo tão longo Estamos chegando aqui no portal aqui E nós temos um portal aqui, a galera tá fazendo uma manutenção ali E vamos ver se a gente consegue passar esse caminhão rápido Passando esse caminhão aí a gente tá bem Se não, depois a gente não vai conseguir passar Vamos ficar aqui no início Joga pra um lado, joga pra outro Aí fica difícil Mas aqui é igual Aqui é igual a Ayrton Senna Não deu de um lado, a gente puxa pelo outro e segue Segue a viagem Chegamos aqui, pessoal, no perímetro urbano da cidade de Areias Ok, então vamos aí curtindo as belas imagens da região Porque esse vídeo será bem curtinho Por conta de que a cidade também é bem pequenininha Ok, então estamos de passagem aqui pela região E estamos registrando aí as belas imagens Que o cenário nos proporciona a cada curva que estaremos avançando Isso aqui, pessoal, é uma verdadeira volta ao tempo Observem aqui que as casas são na beira da rodovia E praticamente, pessoal, sem muro, né? Porque... Creio que não deva haver violência aqui Olha aí o que nós temos aí, ó Nós temos Fusca, pessoal É, vem pro interior A gente começa a presenciar umas raridades aí, ó Fusca rodando, né? Aquilo ali está em funcionamento Vamos passar por uma barreira sanitária Vamos colocar aqui a nossa... Nossa máscara aqui Ai, ai, ai Boa tarde, hein? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo A Ilson Tá vindo aonde? Eu tô vindo aqui de... Que luz? Vindo pra onde? Tô passando pra... Bananal Só a feira de temperatura Sim, claro 36,7 Obrigada, viu? Boa tarde Depois você vê lá no YouTube Procura lá Novidade na Estrada O vídeo de areias, tá? O áudio de vocês vai sair no YouTube aqui Valeu? Tá bom Abração Tchau, tchau Bom, pessoal Vamos seguindo aqui Tirando a máscara novamente Vamos seguindo aqui Já fiz aí uma propaganda do canal Essa barreira sanitária não iremos cortar aqui no nosso vídeo Deixaremos aí E vamos seguindo aqui Ok? Já estamos aqui Chegando próximo ao centro da cidade, pessoal Estamos chegando próximo ao centro da cidade Observem a arquitetura da cidade Uma arquitetura do século passado Se atentem para os detalhes Não é à toa que essa região aqui é considerada vale histórica Tá? Aqui é a praça central aqui, né? Temos o museu aqui à direita É a casa de cultura, na realidade, né? Casa de cultura à esquerda, melhor dizendo À esquerda nós temos a casa de cultura A igreja propriamente dita Toda cidade pequena tem a sua igreja Estamos seguindo Estamos seguindo Prefeitura Hotel pousada, pessoal Olha o estilo do hotel Hotel pousada aí A nossa esquerda Vamos seguindo aqui Registrando aí As belas imagens da região Olha o posto de gasolina aqui à direita Não deu nem para mostrar as bombas para vocês Mas as bombas de gasolina são bombas bem antigas Vamos seguindo aqui Nosso GPS aqui não para de falar Porque ele está reclamando que a gente está Seguindo adiante Ele está mandando voltar Mas vamos seguindo Vamos seguindo adiante aí Registrando aí As belas imagens da região Ok Aqui a padaria da hora Aqui nós já temos aqui Um colégio, né? Aqui a nossa esquerda aí Temos um colégio aí E aqui nós estamos Já saindo Da parte Urbana da cidade Então Se você chegou nesse vídeo até aqui Deixa seu likezinho aí Ok? Pois é a forma que você tem de me dizer Que você gostou do conteúdo Para que eu possa estar produzindo mais conteúdo E vai esse aí Tá? Quero desejar a todos aí Uma semana abençoada Que Deus possa estar Abençoando cada um de vocês aí E não deixem de voltar aqui amanhã às oito Porque teremos mais uma novidade aqui no canal Então pessoal Diretamente aqui da cidade de Areias Interior de São Paulo Vale histórico Vamos finalizando mais esse vídeo aí Com chave de ouro E com mais um pouquinho Das belas imagens da região E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música